Justin Bieber viajou a Madrid nesta semana para fazer um show e divulgar o documentário Never Say Never, que mostra parte da sua vida pessoal. O canadense se tornou um fenômeno aos 14 anos graças à publicação de vídeos no YouTube. Agora, com 17, faz uma turnê mundial acompanhado pela mãe, mas mesmo assim reconhece que a fama tem seus inconvenientes. Ele diz que gosta muito do que faz, de viajar para lugares interessantes. No entanto, afirma que às vezes sente saudades de ficar com os amigos, também de ficar em casa sossegado. Justin Bieber, com dois discos lançados, uma biografia publicada e uma legião de fãs, decidiu retratar sua trajetória em um documentário que já arrecadou 86 milhões de dólares no mundo todo. Na entrevista, ele disse que o filme traz esperança às pessoas e isso é importante. Mesmo jovem, Justin Bieber tem planos para o futuro. Ele diz que quer ter uma vida confortável para os filhos e uma carreira longa e bem-sucedida. Durante a fala em Madrid, ele fez dois agradecimentos. A Deus e a internet. Você pode viver seus sonhos, isso é o que eu digo.